Quem é que vai atacar primeiro? A OTAN atacará a Rússia ou a Rússia para ir um ataque, por exemplo, contra a Alemanha e outros países, como um documento alemão foi vazado até mesmo para o jornal Bild, em uma preparação a uma invasão russa? Bom, só para a gente já estar discutindo esse assunto de quem pode fazer o que nesse sentido, é para você ver o tamanho do perigo que o mundo está vivendo nesse momento. E eu venho trazendo esses temas recorrentes porque é um grande alerta para todos nós, para todo o mundo. Algo está errado. As superpotências estão em risco de um conflito armado imediato na Europa. Será? Vamos entender esse vídeo aqui por completo. Peço a você que fique até o final, deixe um comentário, dê o like, não esquece aí e se inscreva, tá bom, gente? Vamos lá? Bom, nossa matéria aqui, que eu quero trazer para vocês a discussão, esse tema, é muito importante. E tem uma ligação telefônica dos alemães, que também é reveladora, gente. Bom, só antes, deixa eu lembrá-los aqui que a nossa rifa, pessoal, está lá, hein? Você tem a chance de ganhar R$ 7 mil no Pix, isso mesmo. A primeira rifa que eu fiz foram R$ 5 mil no Pix e o nosso amigo Maxwell, inscrito aqui do canal, ele foi o vencedor, foi o sortudo. Agora, nós estamos aí premiando com R$ 7 mil, tá bom? Fora que você tem chance, participando do grupo, de ganhar outras quantias ali de rifas gratuitas para quem é membro do grupo do WhatsApp, como foi o Maurício que ganhou R$ 100, né? A Rosemary que ganhou R$ 50, então tem ali, semanalmente, acontecendo vários eventos no grupo do WhatsApp. Você clicou no link, você vai ver aqui, né, R$ 7 mil no Pix e você vai ver, por exemplo, o combo aqui de promoções, que você pode comprar vários números por um menor valor, como, por exemplo, 2 mil números por R$ 120. Quanto custa cada número? R$ 0,15, gente. Qual o mínimo de números? 30 números, R$ 4,50, para você ter a chance de ganhar R$ 7 mil no Pix. O que você quer que você faria com R$ 7 mil hoje? Então, participa aí, gente, dá essa força, tá bom? E vamos lá que você tem sorte, sim. Dá uma força aí para a nossa rifa, para que a gente possa trazer outras também, hein? Então, sempre um inscrito tendo a chance de vencer uma bolada para poder ajudar aí, tá bom? Vamos lá, então, olha só. Estaríamos, então, perto de um conflito de grandes proporções, gente? Nós já discutimos esse assunto antes e até falamos sobre a possibilidade disso acontecer algumas vezes e que significaria para o mundo algo realmente terrível, né? É o que muitos dizem, não vai ter vencedor num conflito desse. Mas os últimos desenvolvimentos, o que nos diz? Revelam um enorme contexto entre as superpotências do planeta que existe há dias. À medida que as declarações de responsáveis russos e norte-americanos parecem ser seguidas pelo movimento de forças em terreno ucraniano, a Rússia e a OTAN enfrentam o risco de um conflito armado imediato na Europa Oriental, disse o embaixador russo nos Estados Unidos. Ele falou aos jornalistas e seguiu, agora fala-se da participação de soldados dos exércitos da OTAN em operações militares. Então, olha só, é o que nós falamos até no vídeo mais cedo. Na verdade, enfrentamos o risco de um conflito direto entre as forças armadas da Rússia e da OTAN na Europa Ocidental. Até recentemente, era impossível imaginar que tanques americanos e alemães entrariam nos campos do país vizinho da Rússia. Então ficou claro para todos que os especialistas ocidentais estão ajudando ativamente as forças armadas ucranianas com a manutenção de equipamentos caros, como os Patriots, e com orientação direcionada. Assim, podemos considerar que se trata da participação de soldados da OTAN em operações militares. Tal cenário não pode ser implementado sem aprovação de Washington. Estou convencido de que os agricultores da América, da Europa e da Rússia estão principalmente interessados numa vida pacífica e numa oportunidade de cultivar as suas terras sem medo do futuro. Mas, infelizmente, os falcões do Ocidente estão a empurrar o planeta para uma terceira guerra mundial, indiferentes às suas ambições. Acrescentou ele, né? Que é o enviado lá do russo nos Estados Unidos. Então veja, pessoal, quanto nos últimos anos está aumentando autoridades falando abertamente de uma terceira guerra mundial? Quanto aumentou? Então, isto quer dizer que é apenas uma ilusão de que não, a gente que traz a notícia que está forçando a barra? Não. São as autoridades que estão falando cada vez mais sobre a possibilidade que está chegando. Bom, estará a OTAN a preparar um ataque surpresa contra a Rússia com lançamentos massivos de mísseis? Bom, a escuta telefônica da conversa de oficiais alemães sobre a ação contra a ponte russa Kerk e o quão perto estamos de um cenário de guerra mundial, tudo será decidido em solo ucraniano, a partir do qual é provável que comece um confronto Rússia-Estados Unidos. Abre aspas. Um ataque à Rússia poderia começar com um rápido ataque global e, simultaneamente, vários ataques massivos com mísseis e aeronaves, como parte de uma operação massiva ar-terra ou aeronáutica. Isto é afirmado numa publicação da revista do Ministério da Defesa russo Pensamento Militar, relata a agência de notícias RIA Novost. A revista informa que especialistas estrangeiros estão a considerar a criação de um novo tipo de formações militares, formações operacionais conjuntas. E se você for à Rede X, na publicação que tem aqui, original, vamos traduzir aqui, você pode ver aqui um perfil que postou aqui, Ministério da Defesa, um ataque à Rússia poderia começar com um rápido ataque global. O Ministério da Defesa russo descreveu um cenário possível para um ataque ocidental à Rússia. Poderia ser lançada uma operação que começaria com um rápido ataque global e vários mísseis menores e ataques aéreos, de acordo com o artigo da revista. A publicação sublinha que Washington e seus aliados estão a considerar a criação de um novo tipo de formação militares, as chamadas Forças Operacionais Conjuntas. Serão grupos compactos e altamente móveis capazes de desativar a infraestrutura inimiga num curto espaço de tempo. Segundo os autores do artigo, a aviação ocidental será uma das primeiras a entrar em operação de combate, por ser o tipo de tropa mais manobrável e adaptável. O Ministério da Defesa russo não descartou ações provocativas, demonstrativas, informativas e outras ações perigosas por parte do inimigo. Esta será uma fase preparatória, mesmo antes do início da fase ativa de uma grande operação, o relatório deles. Então veja, gente, o ponto que nós estamos chegando, eles estão falando abertamente sobre isso, sobre essa questão de um conflito generalizado, um conflito geral entre as nações, as superpotências, um conflito direto entre a Rússia e os Estados Unidos. E essas conversas, principalmente vindo da Alemanha, da Alemanha vazando muita conversa, muito documento, que dá o sentido de que estão se preparando para um conflito global. Bom, e aí eles sublinham até aqui, né? Eles começaram um ataque global, surpresa, e vários ataques aéreos e com mísseis massivos, né? É o que fica destacado. Então, meus caros amigos, né? Esse vídeo aqui é para até complementar um pouco, vamos dizer assim, em parte do vídeo de mais cedo, onde eu falei sobre essas questões também e como que o mundo está caminhando a passos largos. Eu sempre falo, né? Nossa esperança tem que ser no Senhor, né? É Ele que segura a mão do homem, Ele que impede que o nosso planeta seja destruído pela loucura generalizada dos que estão no poder de alguma forma. Mas sabemos que existem eventos que terão de acontecer, né? Mas o que a Bíblia nos diz, né? Para a gente não temer que algumas coisas terão de acontecer, mas ainda não é o fim. Então, nós temos que estar muito apegados aí ao Senhor, porque nós estamos já em um momento bem complicado. Partilha ali de 2020, vocês podem observar que a chavinha virou no mundo, né? E a coisa tende a continuar nessa pegada. Podemos ter uma janela de quatro anos aí mais tranquilos neste sentido, mas no outro bem assim do terrorismo midiático. Porque se Donald Trump voltar, vocês sabem o que vai acontecer. A mídia o tempo inteiro atacando, criando problemas onde não tem, etc. Aquele tempo inteiro, mas o mundo caminhando de uma outra forma e tendo mais segurança. Então, vamos ver o que vai acontecer. Muito depende do que vai ocorrer na eleição americana, se é que vai acontecer. Porque, visto a grande possibilidade do atual perder, pode ser que alguns eventos venham a desencadear no mundo. Se é que vocês me entendem. Bom, deixa a tua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante, tá bom? E não esquece aí, gente, ó. A nossa rifa. Você tem a chance, meu amigo, de vencer. Assim como o Maxwell ganhou 5 mil reais no Pix, e nós mandamos para ele ao vivo o dinheiro lá. Nós estávamos no Instagram, fizemos uma live para você ver tudo certinho, conferir, né? A veracidade. Porque todo mundo é lógico, todo mundo fica com o pé atrás, né? Mas nós fizemos tudo certinho, vocês me conhecem. Então, a primeira foi de 5 mil reais, e agora essa rifa de 7 mil reais. Então, você tem a chance de vencer, tá bom? Então, primeiro link na descrição. Adquira seu número, seus números, né? Quanto mais números, mais chance de ganhar. E boa sorte para todos vocês aí. Um grande abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe.